Diretamente, restantes, love, fuck Lembra do neguinho, né? Tu não botava fé Veja a vida como é, hoje tá de rolé e não tá mais a pé Sonhou, buscou e hoje tem a teneza Mas como é que pode os bicos se perguntar Eu trampei pra caralho, não é sorte As cadelas se envolvem, se joga pra nós Porque nós tá cheio de malote Mas como é que pode os bicos se perguntar Eu trampei pra caralho, não é sorte As cadelas se envolvem, se joga pra nós Porque nós tá cheio de malote E elas querem os cara que tem dinheiro E elas querem se envolver com os maloqueiros E elas se envolvem achando que tá gostoso Nunca vi cachorro dispensar uma carne Mas vi cadela lambendo os E elas querem se envolvem com os maloqueiros E elas querem se envolvem com os maloqueiros E elas se envolvem achando que tá gostoso Nunca vi cachorro dispensar uma carne Mas vi cadela lambendo os Cadela lambendo os Alemar que no beat Só Lembra do neguinho, né? Tu não botava fé Veja a vida como é Hoje tá de rolé E não tá mais a pé Sonhou, buscou e hoje tem a Teneré Mas como é que pode os bicos se perguntar Eu trampei pra caralho, não é sorte As cadela se envolve e se joga pra nós Porque nós tá cheio de malote Mas como é que pode os bicos se perguntar Eu trampei pra caralho, não é sorte As cadela se envolve e se joga pra nós Porque nós tá cheio de malote E elas querem se envolvem com os maloqueiros E elas se envolvem achando que tá gostoso Nunca vi cachorro dispensar uma carne Mas vi cadela lambendo os Cadela lambendo os Alemar que no beat Só P. Padrada Transcrição e Legendas Pedro Negri